Não se assustamos, se a coruja dorme, nós peguemos, se a bala vem, nós se abaixamos, é como diziam, nós olhamos. João de Barro João de Barro Plantando feijão É o desprezo da prenda agora Desprezo do gaúcho É o desprezo do gaúcho Quando tem, quando tem, quando tem um grande amor Diz a lenda, diz a lenda do rincão Que ele prende a companheira que lude o seu coração